Errei galera, beleza? Hector Mireles aqui de volta pra vocês com mais um vídeo na matilha da porteira E hoje é um vídeo resposta ao Lucas, do meu canal de games Mas um vídeo resposta não é tipo... Porque, tipo, como os youtubers geralmente fazem Porque parece que o pessoal só faz vídeo resposta pra xingar os outros, né? Vocês já repararam isso? Não! É só um vídeo dele que já é um pouco antigo, por sinal E que eu tava vendo e que eu queria dar a minha opinião E é uma opinião que, na realidade, o Lucão já tem sobre Devil May Cry 5, né? Já faz um tempo Por sinal, o vídeo dele tá aqui na descrição, o final explicado de Devil May Cry 5 Se vocês quiserem ver primeiro, né? Antes de verem aqui pra poderem ver a minha resposta Mas... É uma opinião que ele tem já faz um tempo E que eu sempre quis responder Mas eu não tinha o meu canal, né? No YouTube até tinha o meu canal Hector Mireles Mas eu quase não postava vídeo e a matilha da porteira ainda não existia na época que ele fez Por isso que eu tô fazendo essa resposta de um vídeo de mais de dois anos Quase dois anos, na verdade, né? Mas eu queria fazer mesmo assim É só pra conversar mesmo Eu sei que o vídeo é um pouco antigo e tudo mais Mas eu queria fazer essa conversa, assim E eu acho legal essa ideia Na realidade, já pensou de youtubers respondendo uns aos outros, assim, através de vídeos? Só que pacificamente, conversando? Se vocês quiserem dar suas opiniões nos comentários aí também depois Eu vou ficar esperando Então segue a intro da matilha e vamos lá A resposta ao Lucão Então No vídeo explicado do final de Devil May Cry 5 O Lucão falou uma coisa Na realidade é uma opinião que ele tem Que ele falou em vários vídeos que eu discordo, né? Eu não vou me atentar tanto às coisas que ele falou que eu concordo Que muita coisa ele falou lá analisando e eu concordo Mas sim a esta que eu discordo Ele tava falando Que na missão 19 O que ele compreendeu Que foi a opinião dele, né? É a opinião dele Que na missão 19 O Dante e o Virgil Eles estão lutando Pra celebrar sua amizade Que a interferência do Nero nem era necessária Sabe quando ele interfere na missão 20 lá? Que não era necessária a interferência do Nero Porque eles só estavam lutando pra celebrar sua amizade Eu discordo disso É essa minha resposta Eu acho que nessa parte Na realidade A luta deles É séria Eles estão lutando até a morte ainda E eu vou explicar porquê Bom Nós todos sabemos que o Virgil era obcecado por poder I need more power O Virgil tinha sua obsessão por poder lá e tudo mais Parte disso foi porque ele não pôde proteger as pessoas que ele amava Ele queria ser o mais forte de todos Pra nunca mais ninguém que ele ama morrer na frente dele Só que esse objetivo inicial dele foi se perdendo Até a sede de poder dele se tornar até Mais só por sede de poder mesmo E até mesmo pra ficar mais forte Derrotar o Dante e tudo mais É uma coisa que eu falo até bastante no nosso vídeo Completo da lenda de Sparda Que eu explico a lenda inteira do Sparda Que por sinal Se vocês quiserem ver depois lá Ficou bem legal É um dos vídeos mais legais desse canal Eu gosto pra caramba daquele vídeo Mas enfim Voltando ao Virgil Virgil era obcecado por poder Aí ele luta com o Dante Então ele luta com o Mundus E ele fica corrupto Corrompido Ele virou Corrupted Virgil E a solução que ele vê Já que o corpo dele tá definhando É separar o lado humano do lado demônio dele Evi-chei That dust frees My In order to defeat His younger brother He could only do one thing With the crumbling flesh And feelings He needed to separate Man from devil With the strength Of the Yamato And eventually The man became a true devil E realmente dá certo O corpo dele Pelo menos a parte demônio Para de definhar O lado humano Que é o Vi Que tá definhando Só que o que acontece Quando o Vi Se liberta do lado demônio dele Ele percebe Tudo Que ele tava fazendo Pela obsessão de poder dele E o quão errado ele tava Ele recobra A humanidade dele E ele entende Que o jeito que ele tava fazendo as coisas Não tava certo Tanto é que É o que ele fala Realmente pra Trish No Na missão 11 Ou 12 Ele fala isso pra ela Ele desabafa com ela E foi por isso Que ele foi atrás do Dante E eu acho que ele realmente Queria que o Dante Derrotasse o Urzin De início Ele não queria Fazer o Voltar a ser Virgil E tal Ele só queria que o Dante Derrotasse o Urzin Por que que eu acho isso? Ele se desespera Quando vê que o Dante Perde Que não tem mais esperança Lá na primeira missão E ele também Parece triste Quando ele tá conversando Com a Trish Dante Deixou Sim E eu não acho Que ele pode ganhar O que foi Aquele demônio V? Onde ele veio? Nessa parte O V parece Realmente Desesperançoso Por não acreditar Que o Dante Poderia vencer Essa luta Então Eu acho que Realmente Ele queria que o Dante Desfizesse o erro dele E ele pergunta Pra Trish O que que ela acha Que ele deveria fazer É aí que ela fala Você tem que resolver isso E acho que é onde Ele pensa Pô Eu vou tentar voltar A ser Virgil Então É E se o Urzin Come a fruta A minha corrupção Vai estar curada Então Acho que é onde Ele pensa E começa a ter Esse objetivo Até então Ele só tinha o objetivo De ajudar o Dante E o Neo A derrotar o Urzin Acredito eu Essa é a minha interpretação Beleza Ele volta a ser Virgil E tudo mais Quando ele volta A ser Virgil Tudo que Ele pensava Quando era Antes de se separar Tá nele de novo A obsessão por poder E tudo mais Mas também A parte humana Do V tá ali Ele percebeu Isso O Lucão fala E eu concordo Com o Lucão Nessa parte Que ele percebeu Que ele precisa Do lado humano Dele pra ser forte E ali A humanidade dele Tá dando conflito Com ele Só que ali Ele ainda Não tá totalmente Assim mudado Ele tá pensando Ele se libertou Do pesadelo dele Se libertou De tudo mais E ele tá de volta Se libertou Da corrupção Só que agora Ele tá em conflito Nessa cena aqui Deixa isso bem claro E o Dante Demonstra Que quer parar O Virgil Ele não tá Com amizade Não Eu vou lá Pra lutar Por amizade Com o Virgil Até porque O mundo demônio Tava invadindo tudo E o Virgil Tava tipo Era a mente mestre Por trás disso E o Dante Ainda precisava Da Yamato Pra fechar o portal Então ele tá Indo atrás De parar o Virgil Tanto é que ele Fala pro Nero Você não vai lá Você não vai matar Seu pai Isso é responsabilidade Minha E depois ele fala Pra Leire Pra Trish Pra Nico Que ele vai parar O Virgil Ele tá deixando Bem claro isso Vai pra casa Nero Isso não é da sua conta Como não é? Ele arrancou A merda Do meu braço Essa luta Não é sua Eu vou detê-lo Isso é tudo que importa Ele até que merece Levar uma sua Mas não posso Deixar você Matar o seu velho Dante O que aconteceu? Meu irmão É de volta E eu vou Rirar um novo Virgil Como? Então quando chega Aquela luta Da missão 19 O Dante Tá em conflito Porque ele entende O que o Virgil Passou Eles tem o sentimento Pelo irmão E o Virgil Também tá em conflito Mas os dois Estão lutando Até a morte Até porque Não teria sentido Eles estarem só lutando Pra celebrar a amizade deles Sendo que o mundo Demônio tá tomando O mundo humano E aí Quando o Nero Entra Na luta E o Nero Começa a dar Aquele discurso dele Meio que o Nero Vai fazendo eles Entenderem Que aquilo não é necessário Que existem outras maneiras De resolver as desavenças E tudo mais Não vou deixar vocês Se matarem Tem outras maneiras De resolver as suas diferenças Eu tô dando um fim Nessa rivalidade Entre irmãos Você veio de tão longe Só pra isso? Virgil Vê Seja lá qual for o seu nome O Dante não vai morrer aqui Nem você Entendeu? Eu vou ter que desenhar Se eu derrotar o Nero Por consequência Eu derroto você Não é mesmo Dante? Tanto faz Eu não tô nem aí Eu vou ficar de fora dessa O Virgil O Virgil tem Mozo luta com o Nero Mas isso faz o Virgil Provavelmente entrar mais Em conflito ainda E no final das contas O Virgil decide ajudar E aí o Dante vai Junto com ele O Lucão Inclusive fala isso E eu concordo Nessa parte Que o Dante vai com ele Parte Porque Ele não confia Que o Virgil Vai realmente fazer isso Mas parte Porque ele quer Estar do lado do irmão Porque ele De certo modo Ele também ouviu O que o Nero Tinha a dizer E também ele já Tava com isso na cabeça Então essa luta Pra mim Ela é muito complexa Porque tem muitos Conflitos emocionais Dentro dessa luta Apesar da história De Devil May Cry 5 Não ser tão complexa Você parando Pra pensar nos sentimentos Dos personagens Pra mim É complexo Essa parte Em quesito Dos personagens Se cuida Nero Adios Eu não vou perder Da próxima vez Fique com isso Até lá Idiotas E aí Sim Eles vão Param Que eles tem Para a Fashion O Portal Com o Demônio E aí sim Lá no final Eles tem a luta Deles Pra celebrar A amizade Deles Que é a conclusão Dos filhos De Sparda Provavelmente Eles devem aparecer Num futuro Devil May Cry Mas a conclusão Dos filhos De Sparda É no sentido Que acabou A rivalidade Deles Acabou A inimizade Deles Que vem Quase todos Os jogos Se concluiu Ali E foi uma conclusão Boa A gente achava Que no IAC Mas que nem o Lucão Falou Foi legal Foi uma conclusão Legal Então essa é a minha opinião Eu acho que eles Só estavam celebrando A amizade deles Mesmo Só lá no final A luta da Missão 19 Era séria E a participação Do Nero ali Pra meio que Colocar juízo Na cabeça deles Foi importante Score for Dante I'm up one Where did you learn To count We're even You know I'm starting to think This is never gonna end Maybe We got plenty of time Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Vocês provavelmente Estão notando Que o meu cabelo Tá diferente A roupa também É porque o final Do vídeo Deu erro Na gravação Eu fui ver Ele deu erro Ficou todo mudo Então tô regravando o final Mas detalhes Detalhes técnicos Espero que vocês Tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam Aqui no canal da Matilha Se inscrevam também No canal do Lucão Do Lucão Do meu canal de games Lucão Sucesso pra vocês Tá ligado Que curto pra caramba O seu conteúdo Então muito sucesso Em todos os seus projetos Saudades da época Da série de Devil May Cry Quando tinha uns trouxa Que faziam uns memes Seu Tipo isso aqui Quem fez esse meme Não sei Não sei Não faço ideia Quem fez esse meme Não Não faço ideia É um doido aí Né Se inscrevam lá No canal do Lucão Gente Primeiro link Na descrição E logo abaixo Do canal do Lucão Segundo link Na descrição Tem o canal Do YouDubing É o canal Que faz essas dublagens Tipo as cenas De Devil May Cry Dubladas Que vocês viram Ao longo desse vídeo Eles fazem dublagens De jogos Que não foram dublados Com dubladores Profissionais Vocês devem ter reconhecido A voz do Reginaldo Primo Do Felipe Maia É bem legal O trabalho deles E é um puta Incentivo à dublagem Tanto é que Se Resident Evil 8 Tá sendo dublado Hoje Grande parte Disso É graças ao YouDubing O YouDubing Teve uma participação Muito importante Nos pedidos dos fãs Aí pras dublagens De Resident Evil Assim como o canal Review A gente aqui também Apoiou Né Mas é lógico A gente é um canal Pequeno Mas todos os fãs Contribuíram Obviamente Mas o YouDubing Teve muita contribuição Então Dá esse reconhecimento Lá pros caras Né Do YouDubing Dá esse reconhecimento Pro Lucão Aí O canal dele também é top E pra nós É lógico Né Chequem as nossas Listas de reprodução Galera Porque aqui a gente Tem conteúdo variado Tem receitas Histórias Tem gameplay Tem curiosidade Sobre jogos Tem uns Explicando furos de roteiro Tem uma par de coisa aí Clique aí Tem música também Saiu música esses dias Deem uma olhada lá Nas músicas da Matilha Tem as músicas de God of War Traduzidas Do grego pra português Confiram aí gente E Pra todos que estão Chegando agora Aqui no canal Sejam todos Sempre bem-vindos A Matilha Da Porteira Da Porteira Legenda por Sônia Ruberti